Bom pessoal, na videoaula de hoje estarei ensinando a vocês como aumentar a sua conexão de rede em 20%, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em iniciar, executar e digitar isso aqui, gpedit.msc. Vocês não devem estar enxergando nem direito, então vou colocar aqui, gpedit.msc, certo? Vou escrever isso aqui, ó. Escreveram aí? Então vamos lá. Depois vocês escreveram, vou dar um OK, né? Vai aparecer a seguinte tainha, essa aqui, ó, diretiva de grupo. Bom, diretiva de grupo, vocês vão dar um maisinho em modelos administrativos aqui, ó. Então, maisinho, vamos esperar um pouquinho que vai demorar, certo? Demorar um pouquinho. Lembrando que esta aceleração de conexão só pode ser feita em 2xp, certo? 2xp já não funciona, eu tenho 2xp aqui em casa, não funciona desse jeito nenhum. Então vamos lá, dá um maisinho em rede. E clica em agendador de pacotes QoS. Clicou aqui, certo? Depois vocês vão clicar em limitar largura de banda reservável. Deu dois cliques aqui. No computador de vocês, vai estar escrito assim, ó. Não configurado, vai estar marcado aqui. Vocês vão colocar ativado. E vai estar escrito no computador de vocês assim, ó. 20%. Vocês vão colocar 0. 0%, ó. 0. Depois eu ando aplicar, OK. Depois vocês vão fechar aqui. Né? Depois vocês vão vir aqui em desligar. E clicar em reiniciar, certo? Vocês têm que reiniciar o computador para essas alterações tomarem efeito, certo? Bom, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tirado um proveito. Bom dia.